O amor vence em você. É sobre acreditar, é sobre viver, é sobre ter um Deus tão grande, tão amoroso, que nos dá, dia após dia, a oportunidade de crescer na fé, pela palavra, pelo Espírito Santo. É sobre aceitar, é sobre querer e tomar posse das obras de Deus em nossas vidas. É sobre esperançar nosso coração na certeza de que o Espírito Santo está agindo enquanto buscamos a santidade. É perceber que o reino de Deus nasce e cresce dentro de nós, nos preparando para a maravilha que virá no dia em que o veremos face a face. Oh, aleluia! Deus fala em sua palavra, O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega, semeia no campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Palavra de Deus para nós hoje. Sim, meus amados, o reino de Deus começa aqui. Ele começa quando nos deixamos levar pelas águas profundas do mar, do amor de Deus. Ele cresce em nós quando praticamos este amor com nossos irmãos, nossa família. Ah, Deus fiel, O reino prometido não está distante, não, pois já é agora, no seu coração. Jesus quer construí-lo hoje e te dá tudo o que você mais precisa para ser feliz, como nunca antes. Um Deus que é rei, um reino que é Deus. Teu coração é dele e dele é a glória e o teu louvor. Tome posse do reino que ele constrói. Tome posse do amor que vence em você. Amém. Aleluia, Deus poderoso. Eita que palavra poderosa. Meu amado, minha amada, se essa palavra te tocou, se você sentiu, Deus veio te erguer. Leva essa palavra, essa reflexão, há tantas pessoas que precisam agora, para que elas também sejam erguidas. Meu Deus, quantas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Marque aqui embaixo, todas as pessoas que Deus tocar no teu coração. Seja você, esse que vai entregar a ela, este amor que vence. Que vence. poste nos seus stories. Leve a tantas vidas através do WhatsApp. Clique nesse link aí, ó, e compartilhe. Compartilhe com toda a força do seu ser. Seja você a luz que leva Jesus a tantos que precisam agora. Salve nessa bandeirinha, para nunca esquecer. e vê quantas vezes for necessário. Essa palavra o Senhor te dá hoje, porque o amor dEle vence em ti. Avante, Exército de Deus. Até mais tarde, nós estamos juntos no nosso grupo de oração, Exército de Deus. Porque a nossa vitória, a nossa vitória está em Cristo Jesus. Vem. Deus abençoe. Amém.